Impressionante ouvir o hino nacional brasileiro. Torcedor de pé cantando o hino do Brasil. E aí a escalação do Botafogo na tela pra você. Um Saulo. Vamos destrinchar jogador por jogador, meia dúzia com o Fábio Alves. Lula tem a camisa de número 3. 15 pro Donato. 14 pro Israel. 5 pro Rogério. 8 pro Marcos Vinícius. 10 pro Marcos Aurélio. Juninho com a 21. Laiton com a 7. Nando com a 9. Aí o time do técnico Evaristo pisa. O Belo. O xerife do Nordeste escalado pra você. Do outro lado, o Timbu. O náutico do técnico Márcio Goiano em campo com Bruno. 1. Hereda 32. Rafael Ribeiro com a 40. Titular de fato. E aí o clube de arbitragem. cumprindo o protocolo, verificando se tá tudo ok. O Flávio Pablo Pinheiro é o nome do apito. Geando Santos é assistente número 1, Vinícius de Lima. O assistente número 2, o Clisaldo Marorja. É o assistente número 4, aliás, é o árbitro auxiliar. É o homem que vai cumprir o protocolo fora das 4 olímpicas. O último trabalho de aquecimento ali, por parte do Bruno, tem aquela oração, aquela conversa com auxiliar de goleiros do náutico. E aí você tem a imagem do Lucas Paraíba, que começa um jovem atleta, revelação das categorias de base do náutico, que tem a responsabilidade de conduzir o setor de meio de campo do time ao Virubro. Atleta que no início da temporada, nem no banco era relacionado. Você viu o Juninho, confere também o Saulo, já também realizando o último trabalho de oração, o último trabalho de aquecimento. E aí o Rafael Ribeiro, o clima é maravilhoso. Hilo Aranha, e a dúvida se o Assis iria ou não como titular, já não existe mais. Assis na lateral esquerda do náutico confirmado. Vamos ver se ele passou no teste realmente, de fato. Todo jogador não quer deixar de atuar numa semifinal de uma Copa do Nordeste, uma competição atrativa, uma competição de grande visibilidade. O Assis está indo aí, vamos ver se vai ser no sacrifício, ele vai ter realmente 100% de condições. É uma situação delicada, uma responsabilidade muito grande para o Márcio Goiano. Um jogo decisivo, você tem que ter todo mundo 100%, mas também vale muito a vontade, vale muito o feedback que o jogador passa para o treinador. Então valeu aí, o Assis está em campo, vamos ver e acompanhar o seu desempenho. Mas destacar aqui esse clima, essa entrada, o show pirotécnico que aconteceu hoje aqui, realmente muito bonito, muito bacana. Hermes é o prenúncio de um grande jogo de muita emoção hoje aqui. Então vamos lá, vamos ouvir o técnico Evaristo Pisa, técnico do Botafogo, para entrar no clima do jogo. A expectativa do Evaristo, vamos lá. Professor, eu queria te perguntar, o Botafogo passou pelo Campeonato Paraibano, está na Série C e agora na Copa do Nordeste. Competição essa que vocês haviam chegado só em 98, tão perto. A preparação é diferente para essas competições, principalmente a Copa do Nordeste? É um campeonato muito importante, uma semifinal, onde nos dá a possibilidade de levar a final. Temos que fazer um jogo muito forte, muito consistente. Vai ser 90 minutos, mas os acréscimos de muita determinação, aplicação, tática, estratégia. Fazer um jogo para conseguir o objetivo de chegar à final. Está aí as informações do técnico Evaristo Pisa sobre essa competição, principalmente esse jogo de hoje, que promete semifinal da Copa do Nordeste. João Pessoa, Hermes de Souza, não é para qualquer um, hein? Pois é, o clima é excepcional, o torcedor faz festa. Mais gol para o lado, Márcio Goiano, está com a Ana Carla Martins. Vai lá, Aninha! Estou aqui ao lado do Márcio Goiano. Márcio Assis confirmado na partida na lateral esquerda, ele era dúvida até esse momento, mas como é que o Náutico está armado para enfrentar o Botafogo nessa noite? Boa noite. Boa noite. Foi um jogo muito difícil, mas muito importante para todos, né? E a gente trabalhou bastante, até o momento foram nove jogos, novas decisões. Foram jogos importantes que nós decidimos fora de casa, né? E mais um jogo importante, a gente vai em busca da nossa classificação e chegar na final. Ok, Márcio, obrigada. Bom jogo. Esse foi o Márcio Goiano. Vambora! A bola está no centro do gramado, o clima é excepcional! Semifinal! Semifinal de Copa do Nordeste para você, ligado no Live FC! Torcedor do Belo faz festa. O Pablo Ramon confere se está tudo ok. Zerou o cronômetro. Meu também está zerado. Vambora! Mexe na bola o Botafogo. Começa a semifinal da Lempions League 2019! E já se manda para o ataque o time do Belo. Condiciona a jogada pelo meio, Rogério. Donato. Estoura a bola para o campo de ataque. Chega a marcação do Náutico, Lucas Paraíba, toca de cabeça, a bola sobra para o Belo. Mente a falta no meio do caminho por ali, o Alassi Pernambucano falta em cima do Clayton. Falta para a equipe do Botafogo. São as primeiras movimentações você do Brasil inteiro acompanhando. Aí você viu o lance da falta, foi o Odilávio que chegou por ali mordendo. Falta já cobrada. Cruzamento na boca do gol! O travessão! Está parado o lance. Já não valia mais nada porque tinha posição de impedimento no primeiro momento. Na bola em profundidade. A bola que saiu do Clayton da esquerda para a direita era para o Nando. Olha aí, ó. É esse lance aí que a arbitragem diz que houve falta. E o Aranha! É o Nando na hora de se organizar, de se ajeitar para o chute. Acabou puxando o braço do Camutanga e fazendo a falta. Em cima do lance o Pablo Ramon marcou, seguiu o jogo. Mas é o Botafogo em alta rotação, empolgado e motivado com o seu torcedor. Partindo para cima. É a primeira dose de emoção de muitas que teremos hoje aqui no Almeidão, Hermes. Começa com tudo o torcedor do Belo. Começa com tudo o Belo. Xerifão do Nordeste. Náutico domina. Camutanga. Estoura. Não consegue fazer o domínio. O Jimenez. Rouba no meio do caminho. Protege. Começa na esquerda. Entrega com o Assis. Tenta tranquilizar. Corta a zaga do Botafogo. Mais barulho o torcedor do Belo. Comete a falta na sequência. O vaguinho. Na tentativa de saída de jogo da equipe do Botafogo. Você do país inteiro acompanha a nossa transmissão. É o Live FC semifinal da Copa do Nordeste 2019. Na sequência, tem Fortaleza e Santa Cruz. É o outro lado da história dessa semifinal. Donato. Israel. Chega mordendo o povo. Preatenta porque em cada partida parece que sempre tem uma bola que passa por aí. Para o setor, o técnico do Timbu conta com o Diego Silva, que está lesionado. Com o Rafael Ribeiro, o Camutanga e o Suelito. E também o Fernando Lombardi, que foi uma nova contratação da equipe para a temporada. E desce Náutico na velocidade, na direita. Bola infiltrada. Devolução feita pelo meio do caminho. Ali o vaguinho. Levou para a linha de fundo. Cruzamento. Corta no meio do caminho a marcação. Na sequência, aparece por ali o Israel. Metendo a bola para a linha de lado. Lateral para o Náutico. É decisão. É jogo único. Vale vaga na final. Aí sim, na final, são dois jogos. Lateral cobrado. Corta a marcação. Cortou por cima o Lula. Bola sai para a linha de lado. Lateral para a equipe do Náutico. Movimentação feita. Tenta fazer o domínio por ali. A marcação chegou. Mordendo a bola. Fica fácil para o Saulo trabalhar defensivamente. 4 minutos e meio. Primeiro tempo, 0 a 0. Chegou cometendo a falta por ali. O Nando. Arbitragem pegou em cima do lance. Falta para a equipe do Náutico cobrar na saída de jogo. Você acompanhando no livefc.com.br. Bola entregue na direita. Rafael Ribeiro. Camutanga. Marcos Aurélio sai para marcar. Ele entrega na esquerda. Bola com o Assis. Será dúvida até o começo do jogo. Chegou curta. Bola trabalhada na velocidade. Desce Náutico. Corta a marcação. Domina o Camutanga. Não tem opção de jogada ofensiva. Tentou achar o Alas Pernambucano. Juninho aparece no meio do caminho. Rouba a bola. Se atrapalha na saída de jogo. Vem Náutico. Rouba a bola no meio do caminho. Ela sobra com o Israel. Faz a virada de jogo tranquila por ali com o Fábio. O torcedor gosta. Bola mais à frente. Ali o Marcos Vinícius. Gira em cima da marcação. Lançamento feito. Com o Nando. Saiu o goleiro. Nando. Tocou para o meio. Tira de dentro do gol. Marcos Aurélio. Parou, 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 parou. Arbitragem pegou. Toque na mão do Marcos Aurélio. Boa descida do Botafogo. Bola. Ponta para o meio. Aí a sequência bate na mão do Marcos Aurélio. E o braço direito. Terminou ajudando o meio campista do Belo na hora de fazer o domínio. Belíssima descida. E já dá as caras que é a jogada em profundidade. Duas vezes, duas chegadas. E aí você vê o Juninho perdendo um gol. Claro, claro, Hilo. Um jogo como esse, no detalhe. Onde poucos espaços vão aparecer. Não pode perder e desperdiçar uma chance como essa. Mas o Botafogo já anunciando por onde vai atacar, por onde vai martelar. Vai usar muito o Fábio Alves pelo lado esquerdo. Essas bolas em profundidade. Tentando jogar nas costas do Eredo. Então o Botafogo chegando já duas vezes. Mas o Náutico tentando responder também. Perta marcação. O Wallace dominou. Limpou. Bateu para o gol. Bateu para fora. O Wallace pernambucano é perigoso. Limpou para o pré-direito. Calou o estádio. Desfriou um pouco o ímpeto na marca de sete minutos do primeiro tempo. Zero a zero. O Wallace pernambucano que fez um gol semelhante assim contra o Campinense. E o roubada de bola no meio campo. Ele foi, avançou com a bola e acertou o ângulo do goleiro do Campinense. E agora não teve sucesso. Tem que ter atenção à defesa do Botafogo com essa jogada porque é mortal. Fábio Alves. Hermes. Pois não. O Wallace pernambucano, onze gols na temporada. Vice-líder tem três gols, viu? Dominou na direita. Bateu cruzado. Corta a defesa do Náutico. A bola sai para a linha de lado lateral. Israel foi quem chegou. Torcedor entra no jogo. Sente o momento. A Israel para a cobrança do lateral. Movimenta dentro da área. Corta a marcação. Rafael Ribeiro. Sobra com o Juninho. Protegeu. Rouba por baixo o Náutico. Para puxar o contra-ataque na velocidade. O Dilavo. Vai para o campo de ataque. Colocou velocidade. Corta a marcação. Bota a bola para a linha de lado. É lateral para a equipe do Náutico. Oito minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. É semifinal de Copa do Nordeste. Vale vaga na grande final. Na grande decisão. Do outro lado. Santa Cruz e Fortaleza. Fortaleza e Santa. Num duelo de tricolores. Vai para a cobrança do lateral. O Assis. Lucas Paraíba. Ficou de frente para a marcação do Juninho. Lucas. Descolou cruzamento. Marcos Aurélio corta. Vem para fazer o domínio. Recupera a marcação da equipe do Náutico. Mas é errado com o Lucas Paraíba. Lançamento era para o Nando. Corta a marcação do Rafael Ribeiro. Wallace não consegue fazer o domínio. Chega no meio do caminho Rogério. Domínio entrega na esquerda com o Fábio. Fez bem o corte no meio do caminho. Passa era para o Marcos Aurélio. Mais atrás um pouco. Ele aplaude por ali. Mas foi no contrapé. Não dava para chegar. E aí você tem o replay do lance. O domínio que deu o Israel fez com que o torcedor se levantasse. O passe era para o Nando dentro da grande área. Essa defesa do Náutico tem essa característica de jogar em linha. Mas também tem que ter atenção quando o jogo é assim. A velocidade do Botafogo é muito forte. Então não pode vacilar nesse tipo de tática. E já foram dois espaços. Na verdade três vezes que o Botafogo chegou com esses lançamentos longos nas costas da defesa da equipe do Náutico. Tem que ajustar isso aí a equipe do Timbu. Choveu ontem na região litorânea do Nordeste. E você está vendo um gramado um pouco mais escorregadinho. Rogério. Lá do Alves. Luzamento. Corta a marcação do Náutico. Camutanga. Wallace para disputar a bola. Porta por cima. A jaca do Botafogo. Rogério disputou por ali com Wallace. Vai sobrar lá atrás para trabalhar o Lula. Bonato. Israel. Lançamento em diagonal para o ataque. Buscava por ali o Marcos Aurélio. Corta a marcação. Cortou o Hereda. Subiu de cabeça do Náutico. Afasta o perigo. Bola está viva no meio de campo. Vem para dominar Lucas Paraíba. Não consegue fazer domínio correto. Rogério. Corta. Domina o time do Belo. Vem para o jogo com o Clayton. Fez a primeira finta. Entregou na esquerda. Boa movimentação. Passe pelo meio. Marcos Aurélio tentou girar. Falta nele. Falta nele. Perigosíssima contra a meta do Bruno. Girou bem. Foi para cima da marcação do Jimenez. Por baixo o Jimenez fez a carga com o pé direito. Já tinha perdido o lance. Já ia embora o Marcos Aurélio. É lance perigosíssimo. Ele mesmo quem vai para a cobrança. 11 minutos e 20. E aí o torcedor do Belo. Que vive a expectativa de ver pela primeira vez o seu time sendo finalista de uma Copa do Nordeste. Marcos Aurélio para a cobrança. Fábio Alves de pé canhoto também está perto da bola. Aí o capitão Marcos Aurélio. A experiência do meio campo Marcos Aurélio. Cinco homens na barreira do Náutico. Lanço autorizado. Marcos Aurélio para a cobrança. Pé direito. Correu. Cobrou. Toca na trave e vai para fora. Belíssima cobrança do Marcos Aurélio. Aí você tem um replay. Ela toca no encontro da trave com travessão na quina. 10 centímetros para baixo. Não daria para o Bruno chegar a hilo. Não daria. Marcos Aurélio com toda a categoria acabou tirando demais. Meus amigos. Que semifinal eletrizante. Praticamente a cada minuto uma chance de perigo para as duas equipes. O Botafogo como era de se esperar. Tomando as rédeas da partida. Pressionando. Um aplito de ataque. Marcando muito bem. Mas o Náutico não está tão acuado como a gente esperava. Também está buscando seus espaços. É um jogo desse. Muito bom. Maravilhoso por enquanto. Você que está nos acompanhando. Está assistindo uma grande partida de futebol. Copa do Nordeste de alta qualidade. A intensidade é decisão. Pois não. Informação. A gente estava falando aí do Marcos Aurélio. Ele está em terceiro lugar no ranking de artilharia da Copa do Nordeste. De acordo com a CBF. São cinco gols marcados. E antes dele tem o Júnior do Fortaleza com oito. E o Gilberto do Bahia também com oito. Pois é. Tem chance ainda aí para o Marcos Aurélio. Vai para a reposição de bola do time do Botafogo. Saulo para a movimentação. Manda a bola para o campo de ataque. Vai trabalhar defensivamente. A Zagro Náutico por cima. Corta. Vai sobrando na esquerda. De cabeça por ali. O Assis. Ganhou na velocidade. Na sequência arbitragem pegou uma falta. Em cima do ataque do Náutico. Jogo paralisado. É a Copa do Nordeste de 2019. Você acompanhou no Live FC a casa da Lempions. Todos os jogos transmitidos. Desde a primeira partida. Desde a pré-Copa do Nordeste. Você que pode acompanhar. Os amistosos. Das equipes. De preparação para essa temporada. E também de preparação para a Copa do Nordeste. Vai para a cobrança da falta do time do Náutico. Lucas Paraíba. Pé direito. Lance autorizado. Bola chuveirando. Corta a marcação. Recupera o Lucas. Esse legal. Entregou a posição. É boa. Na cara do gol. Toque para o meio. Perdeu o Wallace. Voltou na sequência. Caiu. Pediu falta. Nada foi. Recupera a marcação do Botafogo. Tenta sair no contra-ataque. Já rouba o Náutico. Perde uma chance de gol. Claro. Tinha o Virrubro. Por enquanto em chances. O jogo está equilibrado. 14 minutos e 50. 0 a 0. É o primeiro tempo para você no Brasil inteiro. Lucas Paraíba. Começa a jogada mais atrás com o Assis. Pega a cabeça. Devolve com o Lucas. Perda a marcação da equipe do Melo. Rouba parcialmente. Vaguinho. Falta em cima dele. Vem atrasando a jogada para o meio para fazer a invenção. Foi cometida a falta em cima do meio campo do Náutico. Jogo disputado. E aí você tem um replay da falta do Juninho em cima do Vaguinho. Segunda falta do Juninho. Acho que a próxima o Pablo Ramon vai amarelar para cima do camisa 21 da equipe do Botafogo. Pela sequência das faltas. Mas que grande chance desperdiçada pelo Náutico. Também não pode desperdiçar num detalhe como esse, né? Lucas Paraíba para a cobrança da falta. Pé direito. Muito chuveiro. Na boca do gol. Saulo. Lá por cima. Afasta o perigo. Fala mais sobrando na direita. Hereda para disputar. Lance melhor para o time do Melo. Ficou caindo por ali o jogador do Botafogo. Foi o Clayton. E a arbitragem pegou falta em cima dele. Já cabrada. Na velocidade. Marcos Aurélio. Dominou. Entregou com o Juninho. A posição é legal. Juninho na direita. Passe para o meio. Bateu para o gol. Chegava por ali o Israel. Chega a primeira marcação da equipe do Náutico. Por baixo. Vem. Rouba a bola. Ela sai pela linha de lado. Donato. O sedão gosta da atuação do Donato. Sempre que ele vai para a bola, ele aplaude, ele vibra. Aí você tem o replay do corte do Donato. Na bola. Na bola. Limpa o lance. Essa transição do Botafogo é uma das principais armas da equipe. De pé em pé. Na velocidade. Na agilidade. Sempre pegando a defesa adversária. Voltando. Complicado. Ainda se informando. Realmente. O Botafogo tem essas armas. E hoje está conseguindo aplicar muito bem isso aí. Só falta caprichar na finalização. Lucas. Girou em cima da marcação. Entrega a bola na esquerda. Posição é legal. Desce o Náutico. Luiz Henrique. Trouxe para o meio. O cruzamento para o Alas. Saulo, Saulo, Saulo. Sensacional. Escanteio para o Náutico. Defesa excepcional do Saulo. E aí você acompanha no replay. Cruzamento do Luiz Henrique. Gigante. O Saulo foi pegar embaixo. Defesa dificílima do goleiro do Botafogo. Cresce no jogo Náutico. Lucas Paraíba. Escanteio cobrado aberto. Aí no segundo pau toque de cabeça. Bate na bochecha do gol pelo lado de fora. É só tiro de neta. 17 minutos e 40. Primeiro tempo. Zero a zero. O jogo pega fogo. É decisão. E aí você tem o replay do cabeceio do Alas Pernambucano. Como manda o figurino. Queixo no ombro. Queixo no ombro. Gola para o chão. Aí vem o Alas, o Saulo para fazer a defesa. Aula de cabeceio e aula de defesa. Grande jogada das duas equipes. Que o jogo agora está equilibrado. O Náutico conseguiu controlar o ímpeto da equipe do Botafogo. Se organizou mais na defesa. A equipe do Botafogo também segurou. Também não pode manter esse ritmo. Essa intensidade total no início da partida. Senão vai faltar fôlego. E o Náutico se aproveitando também. Duas chances consecutivas. Quase abrindo o placar. Vai ser complicado até. Para a gente conseguir compilar os melhores momentos do intervalo. Porque são muitos até agora. Viu Ernest? E desce o belo. Marcos Vinícius. Chegou pelo meio. Marcos Aurélio. Lançamento. Posição boa. Bruno sai da meta. Fica com a bola e pede atendimento médico. Passe era com o Nando. Passe era com o Nando. Essa jogada em profundidade. Diagonal pelo meio da zaga. É a segunda vez que o Nando sai na cara do Bruno. E aí você acompanha no replay. Vamos ver se sobrou o pé por ali. Não dá disputa normal. Vamos ver por esse ângulo agora. Sobra um pézinho direito por ali. Desvalou ali um pouco, né? Um choque. Atendimento para o Bruno também para dar uma segurada no ímpeto, nos anos. Dar uma acalmada. Esfriar mais o jogo. E essa... Eu já havia destacado aqui que a defesa do Náutico gosta de jogar em linha. E é uma afeição para o estilo de jogo do Botafogo. Esse jogo de lançamento, de profundidade. Onde o Marcos Aurélio consegue municiar o Nando. O próprio Marcos Vinícius também ajuda. O Clayton também chega para ajudar no ataque. Então tem que ter atenção o Náutico. Porque o Botafogo gosta desse estilo de jogo. Juninho. Pela direita. Mas o Breck na jogada. Começa mais atrás. Israel. Pelo meio do caminho ele trabalha com o Rogério. Volta com Israel. Atrás com o Donato. Lula. Domina para a equipe do Melo. Tenta sair para o jogo xerife. Rogério. Donato. Viu a passagem do Israel. Condiciona a jogada pelo meio do caminho. Clayton aparece. Ele prefere a inversão de jogada na esquerda com o Fábio Alves. Começa mais atrás com o Lula. Lula para o número 3. Faz a inversão de jogada. Entrega com o Donato. Juninho. Passe mais à frente. Bola trabalhada com o Israel. Rente a linha lateral. Fez a finta no primeiro marcador. Caiu na sequência. Arbitragem. Pegou falta nele. Falta do vaguinho em cima do Israel. Vem cruzamento na área do Bruno. Torcedor vai junto. Vibra muito o torcedor do Belo. E aí você tem um replay da falta, da carga faltosa por trás do vaguinho. Marcos Aurélio aparece por ali para a cobrança. E também o Fábio Alves. Vai choverá no meio da grande área. Lance perigoso. O cruzamento vai ser na boca do gol. Defesa do Náutico. Se posicionando na linha da grande área. O Nando está por ali um pouco mais afastado. Um pouco mais na frente. Mais atrás. O Juninho. Lance autorizado. Bola cobrada no segundo pau. Sai Bruno de soco. Afasta. Sobra na esquerda. Clayton. Petragem diz que ele usou o braço para fazer o domínio. Ele diz que não. Diz que não houve nada. É falta para a equipe do Náutico. Hermes. Pois não. Dos 27 gols que o Náutico fez nessa temporada, nada menos que nove foram de bolas cruzadas. E isso é um ponto que vem chamando a atenção do técnico Márcio Goiano. Isso porque nos dois últimos jogos contra Campinense e Imperatriz, o Náutico acabou tomando gols dessa forma. Bolas cruzadas na área. E vem Campinense. Na bola parada. Na bola jogada. Na direita. Israel. Levou para a linha de fundo. Cruzamento. Bruno no primeiro pau para ficar com ela. É uma característica defensiva. Que vem faltando para o Náutico nesse início de temporada. Israel acionou o modo Israel-Polte. Foi com tudo para cima na velocidade. E a marcação do Assis está falha, viu? A gente está percebendo que ele está segurando um pouco. Ele não está 100% não. Se explorar mais esse lado aqui, direito do seu ataque, o Botafogo esquerdo da defesa do Náutico, pode dar mais jogo porque o Assis está segurando um pouco, está subindo um pouco para o ataque, está apostando mais na defesa, porque eu acho que ele não está 100% não, viu, Ernesto? Bola. O Assis que era dúvida até momentos antes da bola rolar. 22 minutos e 50 do primeiro tempo, 0 a 0. Você está acompanhando a semifinal da Copa do Nordeste 2019. Botafogo da Paraíba e Náutico. Do outro lado, Fortaleza e Santa Cruz se enfrentam às 9h30 da noite. É jogo que você também vai acompanhar aqui no livefc.com.br. Reposição de bola para a equipe do Belo. E aí você vê a movimentação do Israel. Copa do Nordeste 2019, que teve um formato diferente na sua primeira fase. Teve um cruzamento olímpico. As equipes do Grupo A se enfrentaram, duelaram com as equipes do Grupo B em termos de confronto. Porém, matematicamente, a classificação se dava pela distribuição de cada grupo. Reste o Belo, na esquerda. Boa bola trabalhada. Jogada com o Fábio Alves. Chega a marcação, rouba, volta para a linha de lado. É lateral. Toca por último no jogador do Belo. Lateral para o time do Náutico. 24 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Lateral cobrado, aperta a marcação. Vem o Donato. Corta. Ela cai no meio de campo. Tentou dominar por ali o Lucas Paraíba. O Alas se subiu de cabeça, não achou nada. Corta a marcação. E aí vem o Náutico. Vaguinho, esticou demais a bola. Cortou por ali o Lula. Recupera no meio do caminho o time do Belo. Bola trabalhada na esquerda. Ali o Marcos Vinícius. Entrega com o Fábio Alves. Cruzamento. Corta a marcação por ali. O Rafael Ribeiro. Lateral para a equipe do Botafogo. Campo de ataque, setor canhoto. Lateral já cobrado, que é jogo, Belo. Rogério. Começa mais atrás com o Lula. É direito. O zagueiro Lula trabalha com o Donato. Aperta a marcação por ali o time do Náutico. Ele recua mais atrás. Saulo afasta o perigo. Chegando, mordendo por ali o Odilávio. Vaguinho tentou fazer o domingo. Rogério na marcação. Roubou. A bola caiu nos pés do Clayton. Desce para a velocidade. Entregou. Vai Clayton. Traz para o meio. Pé direito. Abre o compasso. Bateu, Bruno. Direto para a linha de fundo. É só tiro direto. Boa chegada do Belo. Boa jogada do Clayton. Tirou do primeiro. Quando o segundo veio, ele tirou para o chute. Finalizou por cima da meta do Bruno. 25 minutos e meio. Primeiro tempo, 0 a 0. Hilo Aranha. E o jogo, Hilo? O jogo é muito bom. O jogo é excelente. Eu diria que é o melhor jogo que eu acompanhei até agora na Copa do Nordeste. Digno realmente de uma semifinal. De um duelo decisivo. O Botafogo começou bem. Dominando. Tomando as rédeas da partida. Assustando bastante. Chegando numa sequência de tentativas para o gol do Bruno. Mas o Náutico conseguiu se ajustar dentro de campo. E até teve a oportunidade. Ficou bem próximo de marcar. Então, é um duelo equilibrado. Onde o detalhe vai definir. Os atacantes precisam ajustar melhor essas definições. Porque não podem desperdiçar tantas chances. E os goleiros estão em dia. Realmente, grande partida até agora do Bruno. E do Saulo também. Falta para a equipe do Náutico no meio de campo. Falta vai ser movimentada. Já cobrada na velocidade. Bola entregue com o Assis. O gol passa por tomar caçombo. Ela sai pela linha de lado. Ganha a lateral. Alguimentação afetiva. O Alassie Pernambucano. De cabeça. Vamos ver quem sobe. O Odilávio. Corta por ali o Juninho. Assis. No meio do caminho. Passe legal. O Odilávio. Limpou do primeiro. Deu com o Alassie. Passou na direita pedindo bola. Camutanga ele não deu. Passa pelo meio. Apertou a marcação. Corta o time do Botafogo na sequência. E aí o Rafael Ribeiro afasta o perigo. Lula mete bola para o campo de ataque. Vai sobrar com o Nando. Chegou primeiro Camutanga. Voltando para ajudar a marcação. Colocando a bola para a linha de lado. Lateral para a equipe do Belo. Já cobrada. Botou fazer a jogada por ali o Clayton. Aperta a marcação. Roubou. Chega Donato. Coloca a bola para a linha de lado. E a arbitragem pega uma falta antes do lance de ataque. Os jogadores do Botafogo chegam ali numa blitz ofensiva. Você vê aí o lance da falta. Ficou caído o jogador do Náutico. Na entrada por baixo do Rogério. Aquela bola que o jogador sabe que não vai chegar. Mas tem que ir para matar o ataque. Para matar o ímpeto. Rafael Ribeiro movimenta na esquerda. Bola direto para a linha de lado. É só a lateral. Vamos chegando na marca dos 28 minutos do primeiro tempo. 0x0. É jogão. É semifinal de Copa do Nordeste 2019. Você do país inteiro acompanhando a nossa transmissão. Seja muito bem-vindo ao modelo Live FC de transmitir com emoção para você. Estava sentindo falta da Copa do Nordeste. Nesse formato de transmissão. A gente não te abandona não. A gente está aqui. Live FC.com.br É a mutanga. Tempo de ataque. Caiu. Arbitragem não marcou nada. Mandou dar sequência. Passa mais atrás. Rogério domina para sair para o jogo. Fábio Alves. As duas equipes agora se estudando um pouco mais. E cai o jogador do Náutico. Vai recebendo ali cartão amarelo. O jogador do Botafogo. É o Fábio Alves. Na reclamação com a arbitragem. E a falta me parece ter sido em cima do Jimenez. Vamos acompanhar aí o replay do lance. Foi o Odilávio, né? Mas tem outro jogador caído mais embaixo. Não há outra jogada. Essa jogada aí que resultou no cartão amarelo. Para o Fábio Alves. Lateral escrito da equipe do Botafogo. Mas tem um jogador do Náutico caído no meio do gramado também. E ali me parece ser o Jimenez. Para não perder a viagem. O Fábio Alves foi lá. E naquele bote. Pouco de mais intensidade de força. Acabou fazendo a falta no atleta do Náutico. O Pablo. O Pablo. O Pablo Ramon acabou marcando aí. Oferecendo o amarelo para o Fábio Alves. Está pendurado o camisa 6 da equipe para a Ibana. Bom, vai ser levantando o Odilávio. Tudo ok com ele. Passa aquele... Aquela água ali na perna. Mas já está tudo ok com ele. Precisou nem a equipe médica entrar para passar a água milagrosa. 30 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0. Vai, Tom. Perta a marcação do Náutico. Rouba a bola da equipe do Botafogo no meio de campo. Tentou a tabela rápida por ali. Rouba o Náutico para sair no contra-ataque. Fez o corte na primeira marcação. Desce o timbo. Passa em diagonal. Posição legal. Posição legal. Linha de fundo. Wallace na área. Cruzamento. Estou pedindo um toque no braço. Não houve. Bola volta na esquerda. Vem o time do Náutico. Tentativa de descida. Bola trabalhada. O Odilávio. Perta a marcação. Sai pela linha de lado e lateral. A numeração da camisa do Náutico também é algo que não ajuda o seu próprio torcedor. Mas se não ajuda a gente aqui na transmissão, certamente não ajuda o torcedor. Aí você vê o Assis. Wallace fez o pivô. Entregou na esquerda. Bola pela linha de fundo. Varinho. Tentou fazer o corte pra cima por ali. Do Israel. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de neve. Livefc.com.br. A casa da Lempions. Reposição de bola feita. Tenta sair pro jogo, bota fogo. Marcos Aurélio. Morde a marcação do Náutico. A bola cai na direita com o Clayton. Dois em cima dele. Arbitragem não deu falta. O torcedor ficou na bronca. Passa-se pro Neigo. Tentativa de marcação por ali era do Lucas Paraíba. Não conseguiu. Rouba a bola a equipe do Belo. Donato. O Lula. O Lula. O Lula. O Lula. Bola mais atrás com o Rogério. Começa a jogada com o Lula. Entrega com o Juninho. Vem buscar no meio de campo o Juninho. Vem pro ataque. Na direita. Bola com o Israel. Dominou. Passou. Deu Marcos Aurélio. No corte por ali do jogador do Náutico. A bola bate no rosto do Assis. É uma bolada que eu vou te contar um negócio. Como diria o outro, é no pé da venta. Pancada seca aí. Foi o Jimenez, viu? O Jimenez tá caído aí. O Paraguai, o volante. Vai receber o atendimento médico. O meio campista Jimenez. Aí você tem um replay do lance. Olha só. Foi fogo amigo. Fogo amigo. Que coisa, hein? O Assis soltou o pé. Pegou no Jimenez. Essa bolada é chata. O cara levanta querendo xingar todo mundo que tá na frente dele. Tá valendo. Tudo aqui ali com o Jimenez. Desce o Belo. Na direita. Israel. Último toque da marcação da equipe do Belo lateral pro Náutico. Nessa configuração tática do Botafogo. Uma espécie de 4-1, 4-1. Onde tem muita gente chegando na parte ofensiva. Me ajudando também na parte defensiva. Quem tá um pouco sacrificado hoje. Que tá ajudando um pouco no ataque. É o Marcos Vinícius. Ele tá ajudando mais. Ficando mais no meio campo. Até pra deixar sair mais o Juninho. O Juninho. Que tá atuando de forma mais ofensiva hoje no elenco do Botafogo. Mas são as opções táticas que o Evaristo Pisa consegue ter dentro de campo. De vez em quando o Juninho fica mais. Aí sim avança o Marcos Vinícius. Mas o Marcos Vinícius tá um pouco sumido na partida. Se ele aparecer mais, com certeza, mais chances serão criadas pela equipe do Botafogo. Tomina o Donato pra sair pro jogo. Entrega com o Israel. Pé direito pelo meio. A jogada é trabalhada. Recupera o Náutico. O Wallace. Ganhou na velocidade. Se coloca na frente. É perigo. Corta a marcação por ali com o Donato. Na sequência, Israel afasta a bola da zona perigosa. E já vem pro ataque com o Marcos Aurélio. Pega a bola na esquerda. Vai por ali Clayton. Fez o corte pelo meio. Espera a descida do Israel. Lançamento era pra ele. Corta a marcação. Cortou errado. Voltou conando. Entrega na direita. Cruzamento na boca do gol. Sai da meta o Bruno. Vai sobrando o Marcos Aurélio. Bateu pro gol de Pecanhoto. Ela vai direto pra linha de fundo. É só tiro de meta na boa. Descida do Belo e você acompanha no replay. Cruzamento sai da direita. O Bruno afasta. Ela cai nos pés do Marcos Aurélio, que tinha grandes opções. Preferiu bater de pé cruzado. Ela terminou indo direto pra linha de fundo. É só tiro de meta. Botafogo segue atacando pelo seu lado direito. E tá esquecendo um pouco do lado esquerdo. O Fábio Alves também dá muita opção ofensiva. E tá descendo um pouco. Começou o jogo trabalhando, utilizando muito o Fábio Alves. Mas depois que o Israel entrou mais na partida, tá utilizando mais o lateral direito do Botafogo. Porém, precisa diversificar mais, porque o Náutico tá atento com essa marcação aqui no lado direito. Lucas Paraíba domina pra sair pro jogo. Ele começa a jogada mais atrás com o Assis. Vai guardando posição o Assis. Nada de ímpeto. Bola com o Dilávio. Não conseguiu fazer o domínio. Recupera Israel. Limpou do primeiro. Limpou baixo o Assis. Recupera a bola pra equipe do Náutico. O torcedor disse que saiu. A arbitragem disse que não. Aí sim, saiu. Lateral pra equipe do Botafogo. 36 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Se o jogo for empate, a decisão vai pros pênaltis. Lula. Entrega na esquerda. Bola trabalhada. Fábio Alves. Entrega com Lula. Botafogo que venceu o CSA nas quartas pelo placar de 3 a 1. Pra conseguir a sua classificação pra semifinal. Marcos Aurélio. Passe mais agudo. Marcos Vinícius. Devolveu com Marcos Aurélio. Vence no meio do caminho. Roubando a marcação do Náutico. Sai fora da grande área pra trabalhar com os pés do goleiro Saulo. Juninho. Israel. Passe rápido com Clayton. Bola pelo meio. Marcos Aurélio dominou. Bateu pro gol. É só tiro de meta. E aí, quando o torcedor esperava uma pancada, ele tentou pegar o goleiro no contrapé. Sai um chute fraco em diagonal. É aquela bola que se vai no gol, mata o goleiro, mas terminou saindo. É, né? Ana Carla, pode falar. Só pra fazer uma pontuação de que o Náutico hoje sente muita falta nos lados do campo aí do atacante Thiago, né? Que tá na seleção sub-18. Mas amanhã ele já volta pra Recife, já volta aos treinamentos. E no final de semana já vai estar disponível para o Márcio Goiano para a partida da Série C do Brasileiro. Desfalque importante pra equipe pernambucana. O Thiago, uma jovem promessa, 18 anos, atuando na seleção brasileira de base. Com certeza fazendo falta hoje aqui. Seria uma dor de cabeça pra defesa do Botafogo. Mas o Thiago, por seu desempenho, por sua qualidade, tá na seleção. O Náutico tem que aceitar isso aí, o calendário do futebol brasileiro. Lateral pra equipe do Botafogo. Domínio Rogério. Fábio Alves. Marcos Aurélio tentou fazer o domínio. Corta a marcação do Náutico. Aí você vê o Donato entregando com o Juninho. Aberto embaixo o Israel. Ele preferiu o passo pelo meio, em cima da marcação. Rouba o Náutico. Tenta sair pro jogo. Ariel Vaguinho. Israel Vim. Complementa o corte. Volta a bola pro Belo. Mais à frente, bola trabalhada com o Clayton. Dois na marcação. Voltando, falta em cima dele. 38 minutos e 45. Primeiro tempo, 0 a 0. Você do país inteiro acompanhando o semifinal de Copa do Nordeste 2019. Aí o replay da falta em cima do Clayton. Falta cometida pelo Lucas Paraíba. O primeiro contato foi o Lucas. Na sequência, veio por ali o Vaguinho e cometeu a carga faltosa. Falta foi do Vaguinho. Vai pra cobrança. Dá a bola parada ao time do Botafogo. Marcos Aurélio e Fábio Alves. Um de pé direito, outro de pé canhoto, de pé esquerdo. Vamos ver quem vai pra cobrança. Se é o canhoto ou se é o destro. Se é no jeito ou na força. Tá longe daí, hein? Tá longe daí, hein, Marcos Aurélio. Ele quer a dúvida pro jogo. Tomou distância. Marcos Aurélio, pé direito na barreira. No kick da bola, a bola engana a marcação do Náutico. Corta a defesa ao Virrubra. O doutor fazer o domínio por ali. O Juninho não conseguiu da sequência jogada. Ela sai pela linha de lado no corte da zaga do Náutico. 40 minutos do primeiro tempo. Falta em cima do Clayton e vai pintar cartão amarelo. Jogador do Náutico por ali chegou com carga faltosa. O Jiménez e amarelo pra ele. Puxou, evitou o contra-ataque. O ataque mais perigoso da equipe, o Botafogo. Segundo amarelo na partida. Agora pro Rua Jiménez, volante paraguaio da equipe do Náutico. Marcos Aurélio pra cobrança da falta. Lance perigosíssimo. Daí tem cheiro de gol. Vai ele pra cobrança de pé direito. Apenas um homem na barreira do Náutico. Se concentra defensivamente todo dentro da grande área do time do Náutico. Lance autorizado, cobrou no primeiro pau. Corte do Wallace, perna do cano, bota a bola. Galinha de lado, lateral pro Belo. Já cobrado, Israel. E aí você vê a imagem da movimentação. Gol, a bola, cruzamento na boca do gol. Mete o gol. Nando, Nando, Nando sozinho. Desperdiça uma grande chance pra equipe do Belo. E aí a finta do Israel pra cima da marcação. Cruzamento voltando. Nando livre, sem marcação. Dava até pra dominar. Preferiu bater direto. O kick da bola atrapalhou o Nando. E aí a bronca do Marcos Aurélio, né? Ô, meu filho! É, Marcos Aurélio ficou na bronca. Mas constatando aqui que o lado direito da equipe do Botafogo tá totalmente sendo o destaque da partida. O Israel tá colocando todo mundo no bolso ali. O Assis não tá vendo a cor da bola. O Jimenez chegou pra ajudar na marcação. Acabou levando o cartão amarelo. O caminho do ouro, o mapa da mina, é ali do lado direito com o Israel, viu, Hermes? Já, já tá amadurecendo o gol do Botafogo. Tem que ter atenção. O Náutico, que tinha equilibrado as situações da partida, o jogo, o duelo, acabou perdendo, deixando cair o ritmo. Então, tem que voltar o Timbu aí, porque o Botafogo tá chegando, tá recomeçando a gostar da partida. E olha só, o jogo foi reiniciado e os jogadores do Belo estavam conversando com o técnico. Lançamento feito dentro da área. Agora vai ser bronca, hein? Porque é o seguinte, aí você tá vendo, tá vendo? O jogador do Botafogo reclamando com a arbitragem, porque tava tendo uma conversa. Cinco jogadores do Botafogo, uma conversa com o Evaristo Pisa. E aí, o Bruno reiniciou o jogo. E todo mundo teve que correr desesperado pras suas posições. Vão fazendo uso do fair play, né? 43 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Rola trabalhada mais atrás, Donato. Entrega na esquerda com Lula. Mábio Alves. Chega pra marcar ali, Hereda. Fábio Alves começa mais atrás com Lula na esquerda. Fábio. Pelo meio do caminho tem Rogério. Prefere o passe com Clayton. Chega a marcação. Comete a falta. O Rafael Ribeiro, que saiu da posição dele por ali pra marcar no meio de campo. Comete a falta em cima do Clayton. Hermes? Pois não. Olha, no ano passado, a equipe do Belo já tinha quebrado uma série de 19 anos sem passar da primeira fase da Copa do Nordeste. Chegando às quartas de final, caiu pro Bahia. Agora, com a melhor campanha da competição até aqui, se o Belo seguir para a final, será um fato inédito para o Botafogo. Mas não para o futebol paraibano, visto que a orelhuda já foi levantada em 2013 pelo Campinense. O Campinense que também esteve na final contra o Santa Cruz em 2016. A decisão, a finalíssima foi lá em Campina Grande e o time de Recifro se deu melhor. Bola trabalhada com Israel. Vem a marcação. Israel levou pra linha de fundo o cruzamento. Paca no pezinho. Vai pra linha de fundo. É escanteio. O torcedor também percebeu que o lado do Israel é o mais forte. Tá exigindo que a bola passe pelo lateral direito da equipe do Botafogo. Tem razão, torcedor. Realmente o Israel tá dominando a partida hoje aqui. Marcos Aurélio pra cobrança do escanteio. Pé direito no meio da área. Corta a marcação. Vai voltar fora. Vem pra dominar o time do Belo. Clayton. Pé direito. Deu pro Israel. Olhou pra área. Bola invertida. A posição é legal. Dominou. Cruzamento voltando na boca do gol. Corta a marcação da equipe do Náutico. Sobrou na ponta. Posição pro meio. Pé que o gol Nando. Ó, vamos ser justos. Quem foi o Lula? Não foi o Nando. Tava curtindo um anteatacante por aí. O Nando se lamenta. Tava no primeiro lanço. Atacante da equipe do Belo. E aí a gente vai acompanhar no replay pra tirar dúvida. Ué, porque o Nando disputa lá em cima de cabeça. Ela sobra de novo na esquerda. O Marcos Vinicius. E ó, perde o Nando e perde o Lula. É, o Nando não tá numa noite feliz na hora da finalização. Na hora de se ajeitar pra finalizar, pra concluir a jogada. Ele não tá tendo êxito hoje. Mas é a vida do atacante. É assim, desperdiçando a chance. Uma hora aparece. De novo. E ele consegue concluir melhor. Porque o Nando tem essa qualidade. Mas o torcedor acaba ficando na bronca. E com o Nando, mais ainda isso aí. A Lini trouxe essa informação. Que ele... É aquele... Que desperta amor e ódio no torcedor. E por onde passa também. O Nando, por onde passa. O... O... Deixa esse sentimento com a torcida do time que ele defende. Lateral pra equipe do Botafogo. E aí o Fábio Alves na movimentação. Vai pra fazer o domínio. A marcação da equipe do Náutico. Roubou bem. Posição legal. Tentativa de marcação por ali. Tentativa de ataque. Sai da meta o grumo. Não consegue evitar o escanteio. E é bola pra equipe do Belo. E vai chegando no melhor momento de jogo. Reta final do primeiro tempo. A arbitragem disse que a bola saiu pelo lado. O Bruno conseguiu salvar o que seria o escanteio. E dá lateral pro Belo. Lucas paraíba. Passe por ali era com o Wallace. Aí a arbitragem apita. Fim de papo no primeiro tempo. Passamos pelos primeiros 45 minutos. E ninguém marcou. Zero a zero. Em alterações, o Márcio Goiano chamou todo mundo pro intervalo. Os reservas ficaram aqui batendo bola durante quase todo o tempo. Então a gente já sinaliza um pouco de que não vai haver alterações. Alteração pelo menos no momento. Então os mesmos 11 que começaram a partida. Com o momento também que começa a chover. Pois é, começa a cair água aqui em João Pessoa. Cidade verde brasileira. Vamos pra mais 45 minutos. E aí o Bruno. Aquela conversa. O Wallace Pernambucano ali pra dar o pontapé inicial pro segundo tempo. Vai rolar a bola. É semifinal. Vamos pra segunda etapa da Copa do Nordeste 2019. Vai autorizar o árbitro. Vai dar o pontapé inicial por ali pro segundo tempo o Wallace Pernambucano. 45 minutos separam as equipes. Ou pelo menos uma dessas equipes aí. Pra grande final da Copa do Nordeste 2019. Logo na sequência tem Fortaleza e Santa. Vai começar o segundo tempo. Vai mexer na bola o Wallace Pernambucano. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Assis. Tentativa de lançamento mais ofensivo. Marcos Vinícius. Não conseguiu fazer o domínio. Aperta a marcação do Bela. Ela sai pela linha de lado. É lateral. Vai chegar por ali pra movimentação de lateral. Assis. Tentativa de bola com o Wallace Pernambucano. Não conseguiu fazer o desvio de forma precisa. Aperta a marcação da equipe. Do Botafogo. Rouba. Rogério. Entrega na esquerda. Bola trabalhada na velocidade. Desce Fábio Alves. Ligação com o Clayton. Tentou girar em cima na primeira marcação. Condiciona a jogada mais atrás. Entrega no meio de campo com o Rogério. Começa a chover forte aqui no Almeidão. Volta na direita Israel. Juninho. Passa mais atrás. Lula. Passa errado. Recupera o Náutico. Lula com um certo erro. Faz o corte pelo meio de campo. Tentativa de ligação. Aparece no meio do caminho. A marcação do Náutico. Põe bola pra linha de lado. É lateral. Marcos Aurélio. Fabio Alves domina. Pé direito. Entrega a curta com o Rogério. Donato. Lançamento feito. É pro Marcos Aurélio. Na linha de fundo. Toque pro meio. Voltando. Sai da letra do Bruno. Lá fica com a bola. Começa a chover forte. E é um tempero pra essa decisão. Pra deixar o jogo com a dramaticidade ainda maior. Canto torcedor do Botafogo. A letragem pega a falta por ali em cima do Clayton. Já cobrada. Que é jogo belo. Não quer deixar a decisão chegar nos pênaltis. Lá mais atrás. Donato abre na direita. Israel. Juninho. Apertou a marcação por ali. Do Assis em cima dele. E cometeu falta. Esse é o clima. É você ter o lance da falta do Assis em cima do Juninho. Canto torcedor do Belo. E com o seu campo aqui no Estado do Almeidão. Essa é a Copa do Nordeste apaixonante. A maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. Marcos Aurélio. cobrou curta em profundidade. Lançamento na linha de fundo. Tem um desvio. Não teve desvio algum. Sai direto. É só tiro de meta. Três minutos. Três minutos. Sigo no tempo. Zero a zero. E a arbitragem chega por ali pro Bruno e diz. Ó. Nada de ser, hein. Eu tô de olho. Tô contando o tempo aqui. Você tem tempo pra fazer essa reposição. Zero a zero. Fala de cabeça ao Wallace. Escorou bem. Sobrou na ponta. Passe pelo meio. Pra pintar o gol. Bora direto pra linha de fundo. Teve o desvio no meio do caminho. É escanteio pro Náutico. Três minutos e quarenta do segundo tempo. Canta o torcedor do Belo. Não para um só segundo. E aí vai o Lucas Paraíba pra cobrança do escanteio. Vai chegando a Blitz aérea pra movimentação. Salve rubra o Anassi Pernambucano junto com o Camutane de Rafael Ribeiro. Lança autorizado. Pé direito. Cobrou na boca do gol. Corta a marcação da equipe do Belo. E aí é contra-ataque. Tentativa de lançamento. Conseguiu chegar nos pés do Clayton. Girou. Do outro lado o Juninho. Bola nele. Juninho. Passou. Israel. Bateu pro gol. E agora tem o toque do Bruno aí. Escanteio pro Belo. Boa descida do Botafogo. E aí a finalização do Israel. O toque com o braço direito do Bruno. Marcos Aurélio. Escanteio autorizado com o Bruno. Bruno afasta o perigo. Voltou com Marcos Aurélio. Pé direito. Deu mais atrás. Chegou pro cruzamento. Fábio Alves dentro da área. Tá vivo o lance. Corta a marcação da equipe do Anáutico parcialmente. Rouba na sequência. Pra puxar o contra-ataque Odilávio. E o primeiro do segundo caiu. Falta do Rogério em cima dele. E aí pinta cartão amarelo pro número 5. Rogério da equipe do Belo. Pega a fogo. O jogo é decisão. Vale e vaga na final da Copa do Nordeste 2019. Hermes. Pois não. Informação aqui do nosso companheiro de imprensa. Aqui da... De João Pessoa. O Rogério tá fora do próximo jogo. Caso passe. Caso o Botafogo passe de fase. Um desfalque aí pro Evaristo Pisa. Caso chegue às finais do campeonato. Era um dos pendurados, né? Aliás, o único pendurado da equipe do Belo. Marcos Aurélio também tá pendurado. Segundo o amigo aqui da CBN. Boa informação. Boa informação. Vamos pro lance da bola parada pra equipe do Anáutico. Caso o Botafogo passe, realmente uma grande perda. Um volante de contenção ali. O único do meio campo da equipe do Botafogo. É uma grande perda caso o Botafogo chegue à final. Vai pra cobrança da falta por ali o time do Náutico. Pé direito. Lucas Paraíba. Cobrou. Chuveirou na boca do gol. Corta a marcação. Na sequência, complemento, corta o time do Botafogo. A bola tá viva na intermediária. Cai no lado esquerdo. Fábio Alves. Já bota na velocidade com Marcos Aurélio. Se manda pro campo de ataque. Marcos Aurélio. Passa pro meio. Era com Nando. Era também por ali com Clayton. Corta a marcação. O Rogério entrega na esquerda pro Fábio. Olhou pra área. Tentativa de passe era com o Nando. Corta a marcação. Vai o Aras. Se briga pela bola por ali também. O Odinávio. Vitragem para o jogo. Tem jogador do Náutico caído. E foi o Saulo. Lá atrás. Quem chamou me parece ser o Jiménez. Todo tatuado por ali. Vamos ver a sequência do lance. Camutanga chegou. Aí, ó. Foi o Jiménez. No pé de ferro, Pura. Essa dividida é complicada, né? Porque você tem que botar o pé com força pra bola no Rio. Mas, ó. Sobrou o pé por ali do Nando. Na perna direita do Jiménez. Tá caído. Vai receber o atendimento. O jogador da equipe do Náutico. Dá tempo pra você aí, Lu. Destrinchar como que tá sendo esse primeiro... Esses primeiros momentos no segundo tempo. Bom, Hermes. Deu a impressão que o ritmo ia ser diferente do primeiro tempo. Primeiro tempo em alta voltagem. Mas, foi só impressão. As equipes começaram de forma mais lenta, claro. Depois de voltar do vestiário. Perderam o ritmo da primeira etapa. Mas, o ritmo foi readquirido de forma rápida. O Botafogo chegando muito bem também. Já desperdiçou algumas chances. O Náutico, da mesma forma, chegou com perigo ali também pra defesa do Botafogo. Então, é o jogo mantendo a sua intensidade, mantendo a sua alta rotação. E quem ganha com isso é o telespectador. Quem ganha com isso é você que tá nos acompanhando aqui. É o jogo ainda muito equilibrado nessa segunda etapa. Hermes. Pois é. E o Márcio Goiano pediu para o zagueiro Swellington aquecer. Tá aquecendo aqui mesmo, dentro do banco da equipe do Náutico, o zagueiro Swellington. Bola recuada com o Saulo. Afasta o perigo por ali. Vinha mordendo o Odilávio. Recupera a bola da equipe do Belo. Na direita com o Israel. Se manda pro campo de ataque. Entrega curta. Bola trabalhada com o Clayton. Volta com o Juninho. Faz a inversão de jogada. Fábio Alves. Toca a bola da equipe do Botafogo da Paraíba. Marcos Aurélio. De costas pra marcação. Tem que virar. Pega no meio com o Rogério. Tomou o cartão amarelo do Rogério. Tá fora do próximo jogo. Se prosseguir pra final, a equipe do Botafogo. Passa pelo meio. Aperta a marcação. Lance tá valendo. Fábio Alves achou o Nando. Na cara do gol pra fazer. Bruno! Volta com o Belo. Marcos Aurélio. Corte voltando. Mandou seguir. Fábio Alves. E aí para o jogo. O árbitro pra dar amarelo. Pro Marcos Aurélio. E diz que ele dá um mergulho. Virou uma foca. Então que gesticulou por ali o árbitro do jogo. Amarelo pro Marcos Aurélio. Por simulação. Vamos ver se houve falta ou não houve. Chegou por ali por baixo. Mordendo o zagueiro do Náutico. Teve um toquinho embaixo, né? Mas foi muito rigoroso agora o Pablo. Realmente. É difícil o lance. Claro que o árbitro tem que coibir realmente essas encenações. Mas o Marcos Aurélio, pendurado, já não joga a final se o Botafogo passar. Complica a situação. O Pablo, na minha opinião, foi rigoroso. Apareceu um pouco demais aí. Devia ser um pouco mais discreto nesse início do segundo tempo. Pelo menos o primeiro jogo da final, né? Se passar o Botafogo, tem duas perdas importantíssimas. No setor de marcação, o Rogério. E no ataque, o Marcos Aurélio. Sobra na direita com o Nando dentro da grande área. Sai Bruno. Nando bateu cruzado. Bruno. Tá viva a bola. Bateu o Nando. Gol! Do Botafogo! Nando! A marca do artilheiro que não desiste. Que não deixa de acreditar. Uma falha da marcação do Náutico. O Nando sai na cara do gol. Na primeira, o Bruno Livra. Ele acredita. Ele luta. Ela cai no pé, canhoto. Ele empurra para o fundo do gol. Tá lá dentro. Abre o placar. O Botafogo na semifinal. Botafogo da Paraíba. O Náutico zero. E no Aranha. É a marca do Nando. É essa. Sem desistir. Sem vacilar. Sem titubear. Brigando a cada momento. A cada segundo pela bola. E ele foi lá. Não tomou conhecimento do Bruno. Goleiro do Náutico. Não desistiu nenhum momento do lance. E o resultado. Botafogo 1 a 0. Já merecia esse gol. A equipe paraibana. Explodiu aqui o Almeidão. Vai obrigar o Náutico a sair mais para a partida. Vai ter que mexer. O Márcio Goiano já está se movimentando aí. O jogo ganha em emoção. E o Botafogo sai na frente por merecimento. A justiça feita no jogo hoje aqui. Mas o Náutico ainda tem muito tempo para reagir. Acabou levando o amarelo o Nando. Mas não teve como segurar essa emoção. Realmente a torcida do Botafogo e a sua relação com o Nando. Amor e ódio. Ódio e amor. E agora o amor prevaleceu. O Nando 1 a 0. O Botafogo. S na direita o Belo. Israel. Cruza lento. Passa por toda a extensão. É só tiro de meta. Hermes. Daqui a pouco mudança no Náutico. Ana Carla Martins. Aline. Na verdade, é só para complementar o que o Willow falou. Acabou acontecendo aí. Rolando um cartão amarelo para o Nando. Porque ele teria ido para cima da torcida. Pois é, né? E vai mudar. Vamos lá na informação. Já já vai entrar em campo o camisa 21 do Náutico. Tarcísio Martins. Daqui a pouquinho a gente confirma quem sai, Hermes. Aperta a marcação do Náutico. Caem os 10 do Clayton. Botafogo melhor no jogo. Já se perde pela linha de lado e lateral para o time pernambucano. Na confirmação da alteração, Ana Carla Martins. Saindo o camisa 39, o Lucas Paraíba. E está entrando o camisa 21, o Tarcísio. Lilo Aranha. O que muda o Náutico com a entrada do Tarcísio Martins. Lucas Paraíba até tentou jogar. Até apareceu um pouco na primeira etapa. Mas depois sumiu. Não teve uma boa atuação o camisa 39 da equipe do Náutico. Tarcísio Martins. Fôlego novo. Vontade renovada dentro da equipe. E vai chegar para fazer essa triangulação com o Wallace Pernambucano. Pernambucano ajudando também o Odilávio. Municiar mais ainda o Wallace Pernambucano. É a tentativa do Márcio Goiano. Buscar esse empate. Tem que sair mais. A obrigação agora é um jogo apenas. Vale tudo nessa semifinal. Então o Náutico tem que partir para cima para buscar carimbar seu passaporte para a final do Campeonato do Nordeste. Vale vaga na semifinal. Vale vaga na final. É a semifinal em campo para você. Daqui a pouco na sequência Fortaleza e Santa Cruz. Direto do Castelão. Leandro Mamute. Toda a equipe de transmissão do Live FC em campo para você. Para contar o outro lado da semifinal. O outro lado da história. Aqui vem o Náutico. Rafael Ribeiro entrega na direita. Bola com Hereda. Começa mais atrás com Rafael. Camutanga. Conduz a bola em cima do Marcos Aurélio. Treva na direita. Jogada perigosa com Rafael Ribeiro. Ele recua com Bruno. É o obrigado a mandar para o campo de ataque. Chegou por ali. Israel toca na bola. Ela sai pela linha de lado lateral. Para o Náutico. Movimentação ofensiva do time pernambucano. Tentativa de lançamento para o Wallace. Corta a marcação. Vai o Wallace pernambucano. Conseguiu. O balan de agonal bateu para o gol. Gol. Está se jogou. É do Náutico. A cena está aberta. Que jogo. Empato na Alte. O Náutico. Tudo igual no Almeida. O Náutico. E aí o dedo do técnico. A bola batida. O Saulo tentou desviar. Vem na sequência. Por ali o Donato. Tenta afastar. Mas a bola já estava dentro do gol. da equipe da equipe pernambucana. O gol. O que é que vai rolar até o final. O que é que vai rolar até o final. Falta nele. Falta em cima do Marcos Aurélio. Chega por ali para conversar o Hereda. E aí você tem um detalhe da imagem. E o replay do lance. Está falta em cima do Marcos Aurélio. Chegaram dois mordendo por ali. O Jiménez. Junto com ele também o Odilado. Cometeu a falta. É falta que vai ser cobrada em diagonal. A meta do Bruno. Lance perigoso. Movimentação ofensiva aérea da equipe do Botafogo. Se posiciona dentro da grande área. Vem bola chuveirando na boca do gol. Marcos Aurélio e Fábio Alves. Para cobrarem. O Fábio é de canhota. Marcos Aurélio para cobrar de pé direito. Dois homens na barreira. Lance autorizado. Marcos Aurélio cobrou. Corta a marcação. A bola sai para a linha de fundo. É isso. Canteio. Foi o Wallace Pernambucano. Quem estava no primeiro pau. Canteio para a equipe do Botafogo. Marcos Aurélio. Sempre ele na bola parada. Lance autorizado. Pé direito. Cobrou direto para o gol. Bruno. Sensacional. Ia saindo da meta para fazer o corte aéreo fora da pequena área. E a bola voltou com tudo. Belíssima cobrança do Marcos Aurélio. Saiu mancando. Você tem um replay do lance. Belíssima elasticidade do Bruno. Mais um escanteio. Bola cobrada no primeiro pau. Está viva dentro da área. Corta a marcação. Voltou. Bateu. Brugou o Bruno no meio da meta para ficar com a bola. Não vai dar mais para o Marcos Aurélio. Está mancando aqui embaixo. Perto da área técnica do Náutico. Já chega alguém do departamento médico do Botafogo. Não vai dar mais para o Marcos Aurélio. Mas desce o Belo. Na direita. Corta a marcação por ali do Assis. Rouba a bola. Náutico vivo no jogo. 1x1 é o placar. Jiménez. Começa a jogar mais atrás com Rafael Ribeiro. Entrega para a direita ali com o Hereda. Manda a bola para o campo de ataque. Tentou fazer o domínio do Assis e não conseguiu. A bola volta no meio de campo. Volta para a equipe do Náutico. Recupera. Juninho. Clayton. Fez o Breck na jogada. Ainda Clayton. Boa bola. Marcos Vinícius. Na canhota. Pé direito. Bruno no meio da meta para ficar com a bola. Livefc.com.br. E a sua plataforma é o canal para você acompanhar. A Lemp e os Ligue 2019. Bola trabalhada pela esquerda. Vem dominar o time do Náutico no meio do caminho com o Vaguinho. Entrega mais à frente. Bola movimentada de lábio. Entrega na esquerda. Assis. Rente a linha lateral. Mais à frente ali. Vaguinho. Hermes. Pois não. Vai mudar o time do Botafogo. Quem está saindo ovacionado pela torcida é o Marcos Aurélio. Quem entra é o camisa 20. Enersino. Enersino com a 20 em campo para a equipe do Belo. Ilo Aranha. O que muda com a saída? Muda muito, hein? Sai um cracaço de bola. Pré-entrada do Emersino nessa equipe do Belo, Iro. Muda demais. Marcos Aurélio, principal jogador da equipe do Botafogo. Estava jogando muito bem. Levando perigo. Tanto com a bola rolando como nas bolas paradas. Tanto é que o lance aí da lesão, ele quase que marcava um gol limpo. Lamenta o torcedor do Botafogo, mas o jogo tem que seguir. Entra o Enersino na velocidade. Também não tem a mesma habilidade, aquela qualidade técnica do Marcos Aurélio, a categoria. Mas o Enersino é um bom jogador, um bom valor. Com certeza vai dar trabalho para a equipe, para a defesa do Nauta. Ajudando ali, trabalhando a bola na velocidade pelos lados do campo, com o Nando. Ajudando no ataque também o Clayton. Então, é o Botafogo lamentando essa perda, mas tendo que dar uma sequência na partida. Porque empata em casa e quer garantir a vitória para passar de forma direta. Não levar o jogo para os pênaltis. Vai para a cobrança da bola parada, a equipe do Belo. A movimentação é ofensiva para o xerife. Pé canhoto, bola levantada na boca do gol. Vai saindo da meta por ali o Bruno para ficar com a bola. 21 minutos e meio, segundo tempo, 1 a 1, está tudo igual. Por enquanto, a decisão está indo para os pênaltis. E se isso for confirmado, o Náutico vai para a sua terceira decisão por pênaltis na temporada. Teve uma contra o Santa Cruz, teve a decisão do Campeonato Pernambucano. Para o esporte, a do Santa Cruz foi pela Copa do Brasil. E nas duas, o time Pernambucano não foi bem. Mais uma mexida no Belo. Mais uma alteração, dessa vez o Marcos Vinícius. Meia atacante, camisa 8. Está saindo para entrar ele, o Dico, camisa 11. Dico que era cotado para ser titular no lugar do Juninho. E aí o Evaristo pisa, mantém o Juninho em campo e vai colocando o Dico. Daqui a pouco o Hilo Aranha fala para a gente o que é que muda. Vamos ver essa descida do Belo aí. Corta a marcação do Náutico. Na sequência o Bruno afasta o perigo. Está jogando pelo meio errado, Juninho. Dómini entrega na esquerda, Marcos Vinícius pode ser a última participação dele. Cruzamento para o meio. Nando escorou de cabeça. É pênalti para o Botafogo. Pênalti em cima do Emersindo. Vibra muito o número 20 do Belo. Uma jogada, um lance faltoso fora da jogada com bola. E aí só o replay vai poder tirar a nossa dúvida se foi ou não foi. Aí a tentativa de domínio do Emersindo. Toque de cabeça do Nando. A falta na sequência o Hilo Aranha. Lance polêmico é para comentarista. Foi pênalti ou não foi? Não achei pênalti não, viu, Hermes? Não achei o Enersindo. Conseguiu o primeiro toque, mas já estava meio que desequilibrado. O Rafael Ribeiro chegou na jogada. Ele sentiu a aproximação do zagueiro da equipe do Náutico e acabou se jogando. E o Pablo foi na dele, marcando o pênalti. Eu não achei pênalti, mas está aí. O futebol é assim. A arbitragem também aparece dos ingredientes. E uma decisão, né? Então, tentar aproveitar o Botafogo e o Bruno, que está na jogada, a gente tem o desempenho do Bruno aqui em cobranças de pênaltis. Em 2019, ele já sofreu 12 gols em cobranças de pênaltis. Tanto com bola rolando, como nessas decisões que você destacou aí. Vamos ver quem vai levar a melhor no duelo agora. Se é o Nando ou o Bruno. É uma característica de ser também pegador de pênalti o Bruno. Do lado o artilheiro Nando, podendo colocar o Botafogo mais perto de uma final inédita de Copa do Nordeste. Do outro lado o Bruno. O Nando deixa o torcedor nervoso. Ele vai bem devagarzinho para a bola. Vai ele para a cobrança. Lança autorizado. Cobrou! Bruno! Bruno! Pega o pênalti! Sensacional, Bruno! E aí vem Botafogo de novo. Inescindo. Olha lá do outro lado para tentar fazer o domínio. Bom passe, bom passe, Dico. O cruzamento toca na marcação. Corta a zaga da equipe do Náutico. O jogo pega fogo. O Bruno pega pênalti. Tem de tudo nesse lado de cada semifinal. Mais um corte por ali, Israel. Levou para a marcação do primeiro. Na sequência chega mordendo por ali o Hereda. Coloca a bola para a linha de lado. E aí você viu no detalhe do lance. O Tarcísio Martins, quem estava curtindo um ali do zagueiro. Está caído o Bruno depois do pênalti, meu amigo. Pegou pênalti, velho. E aí o árbitro chega, conversa com ele, manda o atendimento médico. Entrar em campo para ver o que houve por ali. E você tem um replay da defesa. Cobrou mal também, hein? É, não foi bem na finalização. O Nando cobrou mal. O Fábio Alves, né? Foi o Fábio Alves que foi para a cobrança. A gente confundiu aqui. O Fábio Alves despretencioso. Não foi tão concentrado para a bola. E acabou perdendo. Bom para o Bruno, que se redime aí. Faz uma grande defesa. Deixa o Náutico vivo na competição. Jogo empatado ainda. E o Botafogo tinha essa chance. O torcedor recebe essa ducha de água fria. Não teve tempo nem de celebrar o seu gol. Levou o gol de empate. E agora se enchia de esperança mais uma vez. E o Fábio Alves acabou desperdiçando o pênalti. Vamos ver qual vai ser a sequência da partida. com a entrada do Dico, que vai jogar aí nas costas do Assis. Vamos ver como é que vai dar a sequência aí o Botafogo. Lateral cobrado para a equipe do Belo. Dentro da área. Nando escorou de cabeça. Sai, Bruno. Fica com a bola. Vai crescendo o goleiro do Náutico. E aí o torcedor fica na bronca. Porque tem um toque ali no joelho do Bruno. No lateral direito, Hereda. Reposição de bola feita. A bola vai direto para a linha de lado. É lateral para a equipe do Belo. 26 minutos e meio. Segundo tempo. Está tudo igual. É um a um. Decisão. Vale vaga na grande final. Aí a final é ir de volta. Semifinal com um jogo único. Bola entregue na direita. Vai para dominar por ali Israel. Começa mais atrás. A bola trabalhada com Donato. Lançamento para o ataque. Corta a marcação da equipe do Náutico. Afasta o perigo no meio do caminho. Por ali o Jiménez. Juninho. Nando. Entregou na esquerda. Bola veio no contrapé do Clayton. Passou na velocidade o Dico. Ainda Clayton. Fica de frente para a marcação do Jiménez. Ele começa a jogada mais atrás. Rogério. Pé direito. Lançamento em diagonal. Era para o Enersindo por ali que não conseguiu fazer o domínio. Ela vai direto para a linha de fundo. Nem foi para a bola. Estava em marcação de impedimento. O nome que você falou bastante na primeira etapa e está sumido no segundo tempo é o Israel. O lateral direito da equipe do Botafogo. Subiu muito. Ajudou muito na parte ofensiva. O lateral direito do Botafogo. 14. Mas no segundo tempo eu acho que ele recebeu a orientação de segurar mais. O Fábio Alves subir mais. O Israel está um pouco sumido na segunda etapa. Precisa aparecer mais para a partida para ajudar o Botafogo. Aí Botafogo. Recupera o Náutico. Corta com Rafael Ribeiro. Para ninguém. Donato. Trabalha na lateral de joga. Faz a inversão de jogada. Tentativa de passo por ali. Era com o Clayton. Arbitragem pegou falta em cima dele. Vai mexer mais uma vez o Botafogo. Aline Galdini. Pois é, Hermes. Quem está saindo agora é o atacante Nando. Camisa 9. Quem está entrando é o camisa 30. Paulo René. E aí não foi ele quem perdeu o penalti. Mas deve ter cansado ali o Nando. Está entrando o Paulo René. Perdeu seu homem de referência, o Botafogo, com o Nando. Que atua como pivô. Olha só o ataque do Botafogo. À esquerda. Bala trabalhada com o Clayton. Tentativa de jogada pela linha de fundo. Arbitragem diz que nada houve. É só tiro de meta. Pois não. Então vai dar agora sequência na partida com jogadores de velocidade. O Evaristo Pisa mudou totalmente a dinâmica do seu ataque. Ele não tem mais o Nando na referência. Mas agora abre o Dico na direita. Abre o Enersino na esquerda. E tem o Paulo René também nessa movimentação. Atuando como um falso 9. Ajudando também nessa flutuação no meio campo. Vindo buscar a bola. O Clayton também vai ajudar muito. Vai ser muito importante. A sua experiência. Clayton que precisa aparecer mais também nessa segunda etapa. Então vai apostar na velocidade. Nos ataques pelos lados. O Botafogo para ver se consegue voltar e se recuperar aí a vantagem dentro da partida. Vai mudar. Pois não. No Náutico segunda alteração. Está saindo camisa 11. O Odilávio. Está entrando camisa 29. O Rafael Oliveira. Que teve passagens aqui pelo Botafogo da Paraíba. Onde até foi artilheiro. Com muitos gols. Um dos artilheiros do Brasil. Rafael Oliveira entrando para essa equipe do Náutico. Saindo o Odilávio. E desce o Náutico na direita. Esta marcação da equipe do Belo. Rouba a bola. Nessinho tentou o passo por ali no meio do caminho. A bola terminou saindo para a linha de lado. É lateral. Bom jogador Rafael Oliveira. Chega para compor ali o ataque junto com o Wallace Pernambucano. Para não segurar mais os jogadores de defesa da equipe do Botafogo. Que ajudam também no momento ofensivo. Eles iniciam a preparação das jogadas de ataque do Botafogo. Então o Rafael Oliveira vai obrigar essa segurada maior da defesa do Botafogo. O Náutico povoando mais o seu ataque. Para tentar chegar ao gol. Nessa virada que pode dar a vaga à equipe pernambucana na final da Copa do Nordeste. 30 minutos. Segundo tempo. Está tudo igual. Está 1 a 1. Rouba a bola o Náutico. Wallace Pernambucano. Fintou o primeiro. Entregou no meio do caminho. Bola trabalhada na velocidade. Rafael Oliveira para o são do outro lado. Passe mais embaixo. Cruzamento na boca do gol. Vamos ver quem é que sobe. Só tiro de meta para a equipe do Botafogo. Me parece que a situação psicológica do Náutico é um pouco melhor do que o Botafogo. O Botafogo sentiu o gol de empate que levou. E da mesma forma o pênalti perdido pelo Fábio Alves. O Náutico tenta se aproveitar também nesse lance mental, nesse jogo mental que também conta muito dentro de campo. Não é só o físico, o mental conta muito. E me parece, tenho essa impressão aqui, que o Náutico está num momento mental melhor e pode se aproveitar disso aí. O Botafogo um pouco nervoso, o torcedor pressionando. Enfim, o Náutico precisa trabalhar bem esse lado para tentar se aproveitar. Leiton entrega mais à frente. A bola é trabalhada. Chega a marcação. Chegou por ali o Rafael Ribeira. Ganha lateral a equipe do Náutico. 31 minutos e meio. Vamos para os últimos 15 minutos. E ó, tá caído lá do outro lado o Rafael Ribeiro. E ó, numa situação como essa, não tem nenhum jogador ou nenhum técnico que queira usar como estratégia a cera para levar a decisão por pênalti. Pediu alteração, hein? É o Assis quem tá caído ali, né Ana? Isso mesmo. É o Assis. Só confirmado ele aqui, mas é o Assis que sim tá aí pedindo, vai pedir a marca. E já já a gente confirma quem vai entrar na vaga do jogador. Pois é, o Assis que era dúvida até o início da partida, até o hino, né? Não sabia se ele teria condições para cantar o hino, mas foi para o jogo, conseguiu até os 32 minutos do segundo tempo. Vamos ver se vai ter condição ainda o Assis. Pelo menos ninguém do Náutico foi chamado ainda, né? O pessoal que tá no banco ali continua fazendo trabalho de aquecimento. Ninguém foi chamado. Bruno conversa por ali com o Assis, pergunta se tá tudo ok com ele. Vai reiniciar o jogo, vai para a cobrança do lateral timeiro Náutico. Um a um. Por enquanto a decisão vai para os pênaltis. Vai, Tom. Tentou bem a primeira marcação, entregou do outro lado. Paulo René, na passagem com o Israel. Bola na lateral. Encara a marcação. Leva para cima do marcador do Náutico. Chegou primeiro por ali, foi o Assis. Coloca a bola para a linha de lado, é lateral para a equipe do Belo. Hermes. Pois não. O Assis vai no sacrifício, hein? Vai entrar em campo, vai voltar aí. Ele mesmo tinha sinalizado que iria sair, mas voltou. Voltou o Assis. Guerreiro o Assis, viu? Claramente não tá reunindo as condições necessárias para estar em campo, mas mostrando muita vontade, muita determinação, valor a camisa. O Assis continua em campo mesmo, baleado. Torcida do Náutico precisa valorizar isso aí. O Assis que tá na sua segunda temporada pela equipe pernambucana. No passado, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, junto com o Márcio Goiano. Reposição de bola feita. Corta a marcação da equipe do Belo. Bola cai no meio do caminho. Juninho entrega com o Clayton. Clayton espera a passagem na esquerda do Fábio. Entregou com o Fábio Alves, que perdeu o pênalti. Cruzamento na boca do gol. Bruno saiu. Na sequência recupera a bola. A equipe do Náutico faz o corte por ali. Rafael Ribeiro. Wallace Pernambucano. Veio para disputar esse aí na jogada. Foi o Rafael. Bola mais atrás com o Lula. Também no zagueiro da equipe do Botafogo. tenta sair para o jogo. Entrega pelo meio de campo. Bola trabalhada. Roda aéreo. Donato. Israel. Entregou pelo meio. Na velocidade. Bola com o Dico. Aperta a marcação. Rouba a bola. Comete falta. 34 minutos e meio. O segundo tempo está tudo igual. A decisão está indo para as penalidades. É o replay da falta em cima do Dico. Chegada mais forte por parte da marcação do Náutico. E a arbitragem estava perto. Marcou. Lempions League 2019. A maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. Você do país inteiro. Curtindo a transmissão na casa da Lempions League. Lá em BFC. Lempions League. Jeito novo de transmitir esportes para você. Bola cruzada na boca do gol. Corta a marcação. Vai saindo pela linha de lado. Vem para dominar por aqui. O Paulo René. Conseguiu. Com o Clayton. Devolve com o Paulo. Posição legal. Traz para o pé direito. Tentativa de cruzamento. Deu mais atrás com o Clayton. Bola na boca do gol. Toque de cabeça. É escanteio para a equipe do Belo. O Clayton para a velocidade para cobrar com rapidez. Dentro da área. Blitz ofensiva. Bola cobrada na boca do gol. Está viva. Perde o gol. Daí não dá para perder. Numa semifinal. Lance legal. A bola passa por toda a marcação. Desvio do Bruno Sobrou no Lula. Sozinho, Lula. Faltou o cacuete do atacante aí do Aranha. É, acho que ele ficou um pouco nervoso na hora da finalização. O gol aberto para ele ali. Realmente, se fosse um atacante, as coisas poderiam ser melhores para o Botafogo. Mas o Lula está fazendo uma boa partida na forma defensiva. Mas no ataque, deixou a desejar hoje aí. 36 minutos. E amarelou. Amarelou para quem? Goleiro Bruno do Náutico por Cera. Corta a marcação do Náutico. Bruno Pulseira toma cartão amarelo. Vem Botafogo. Na esquerda, cruzamento na boca do gol. Bruno salvou. Voltou o Paulo. Afastasada. Está vivo o lance. Vem Botafogo. Corta o Náutico. É jogo de ataque contra a defesa. Hereda bate em cima da marcação. Ela sai pela linha de lado e lateral. O Náutico abre mão de atacar. Tem muito jogo pela frente. Não passa mais do meio de campo o time ao birrubro. É uma estratégia para lá de perigosa. Levar essa decisão para a pênalti não é nada bom. Desce o Belo. Clayton. Na canhota. Cruzamento. Corta a marcação. Vai sobrar na direita com Israel. Livre. Olhou para a área. Cruzamento na boca do gol. Paulo René de bicicleta mandou para fora. Boa chegada do Botafogo. No lance de ataque. Eu vou te contar um negócio. Se acerta um pouquinho mais. Botafogo já teria uma vantagem melhor no placar. Segurando aí o ritmo da partida. O Náutico cai o jogador ali. O Rafael Ribeiro. E parece ser o Rafael. E o Bruno também ajudando na cena. Já levou o amarelo. Acho que vai parar mais. Mas é o Botafogo na pressão. Botafogo empurrado pelo seu torcedor. Com quatro chances consecutivas. O Bruno aparecendo muito bem. Bruno, nome do jogo até aqui. Defender o pênalti. Também cortando os cruzamentos. Fazendo as defesas nas finalizações. O Bruno aparecendo muito bem. Sendo o nome da partida aqui. Até o momento. O Botafogo funcionando a estratégia do Evaristo Pisa. Que abriu mais os seus atacantes. Colocou homens de ponta. Tirou a sua referência. Abrindo mais a defesa do Náutico. E criando mais oportunidades. Tem que ver essa parte da finalização. Que continua falhando um pouquinho. Mas ainda nesse finalzinho de primeiro tempo. Muita emoção vai rolar por aqui. Hermes. Pois não. De fato não vai dar mais para o Assis. Ele saiu novamente de campo. Quem vai entrar na vaga dele é o vinte e dois. O André Krobel. Daqui a pouco o André Krobel. No time do Náutico. E desce a equipe do Baelor. Olha a reposta pela ponta. É lateral para o time pernambucano. Aí a substituição confirmada. Entrando o André Krobel. Com a vinte e dois no lugar do Assis. Foi até onde deu né. O Assis. Parabenizar pela raça. Pela vontade. André Krobel. Para matar aí o narrador. Krobel. Esse Krobel é complicado. Mas vai para cima aí. Falta em cima do Rafael Oliveira. Falta para a equipe do Náutico. Na marca dos trinta e nove minutos do segundo tempo. Falta perigosa. Chega por ali para a movimentação ofensiva. O time pernambucano. Ajeita a bola com carinho. Vai chuveirar. E a blitz aérea. É o Náutico que está jogando por essa bola aérea. Trinta e nove e meio. Vai para a cobrança da falta. O timbo. Lance autorizado. Pé direito. Chuveirou. Na boca do gol. Corta a marcação. Ela vai sobrando na esquerda. Rafael Ribeiro. Espera ela sair. Ganha o lateral. Não tem pressa. Olha, vou dizer uma coisa. Se a estratégia do Márcio Goiano é levar para os pênaltis, o time está cumprindo bem a meta. Bola na ponta. Cruzamento na boca do gol. Corta a marcação do Fábio Alves. Vai sobrando na esquerda. Rafael Oliveira. Girou. Traz para o pé canhoto. Começa a jogada mais atrás. A bola trabalhada. Com o Tacísio. Jimenez. Toca por último nele. A bola sai pela linha de lado. É lateral. 40 minutos do segundo tempo. 0 a 0. Que jogo. É decisão. Vale e vaga na grande final da Copa do Nordeste 2019. Essa é a marcação da equipe do Belo. Rouba a bola. E aí vem o contra-ataque do Botafogo. Será que vem? Paulo René tentou com Clayton. Com Clayton. Corta a marcação da equipe do Náutico. Ela sobe. Brigou por ali. Paulo René. Bola terminou saindo para a linha de lado. Lateral para a equipe pernambucana. E o Jimenez ficou caído. Gilzão vai chegar por ali para ver as condições do Jimenez. E nessa hora também o cansaço pesa, né? Grama pesada. Choveu um pouco no começo do segundo tempo. Primeiro sinais de câimbra aí, né? Olha a informação. O Jimenez é o único jogador do Náutico que usa um terno marrom e vermelho. O resto usa branco e vermelho. E destacar isso aí. Não tem um centímetro de branco mais no uniforme do Jimenez. É lama total aí. E todo mundo bate nele, gente. É, e caiu de novo o Jimenez. Caiu de novo. E como bem destacava a Ana Calamartins aí, já não tem mais as cores definidas. No vermelho e branco, ao virrubro o Jimenez no seu padrão. Jimenez, 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 Jimenez. Lateral cobrado. Rogério. Domina. Aperta a marcação, equipe do Náutico. Rouba com falta. Arbitragem pegou. Falta para a equipe do Belo. Vamos chegando na marca dos 42. A decisão. A vaga vai ser decidida nos pênaltis. Bola na esquerda. Cruzamento. Corta a marcação. Tenta dominar Juninho. Recupera o Náutico para tentar sair para o jogo. Passa na esquerda na velocidade por ali. O André Krombel. Bola nele. Linha de fundo. Cruzamento. Em cima da marcação. Volta, bate nele. Chega brigando pela bola por ali. Tassígio. Devolve na esquerda. André. Cruzamento. Linha de fundo na boca do gol. Corta a marcação. Sobrou. Jimenez. Bateu para o gol. Saulo no meio da meta para fazer a defesa. Já repõe a bola em jogo. 42 e meio. Cada segundo é importante. Corta a marcação do Náutico. E descindo. Boa bola. Achou na direita. Posição legal do Dico. Levou para a linha de fundo. Cruzamento na boca do gol. Gol. Passa a frente da meta do Bruno e não entra. Impressionante. Perde o gol. E aí você tem o replay. É o típico lance que não dá para perder. Paulo René no cabeceiro no primeiro pau. Não dá para desperdiçar numa semifinal um lance como esse. Cruzamento perfeito. Perfeito. Cabeceiro vai para fora. Hilo. Realmente chance desperdiçada pelo Paulo René na cara do Bruno. Mandou para fora a cabeçada que podia ser a da classificação. É o jogo crescendo nessa reta final. Não cai o ritmo. Emoção a todo momento. Até o apito final do Pablo Ramon. Emoção de cada lado hoje aqui. Que semifinal, meus amigos. Vem Botafogo na velocidade para a cobrança do lateral. Dobrou rápido. Clayton. Sofreu a falta. A arbitragem deu. Falta em cima dele. 44 minutos. Um minuto no tempo regulamentar. E vai ser por conta da vidragem. Aiton para a cobrança da bola parada. Toda a zaga do Botafogo na área do Náutico. Enescendo por ali. O Lula também junto com o Donato. Lance autorizado. Bola cobrada no primeiro pau. Tem um desvio. Do Botafogo. Do Botafogo. Do Botafogo. Júlio. 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 O desvio. Quem cobre o Bruno. A bola vai morrer no fundo do gol. E pode ter sido o gol da classificação. Botafogo. Botafogo na frente. Belo 2. Náutico. Ilo. Meus amigos. O que é que está acontecendo aqui no Almeidão? Que emoção total. O gol do Juninho. Pequenino Juninho. Apareceu entre os zagueiros da equipe do Náutico. E testou para o fundo das redes. Explodindo aqui o Almeidão. Os deuses do futebol. Estão olhando para essa partida. Quantos ingredientes. E uma verdadeira decisão. O torcedor do Nordeste. Merece isso. O torcedor que está aqui no Almeidão. Merece isso. Você que está nos acompanhando pelo Live FC. Merece isso. 2x1. E o jogo ainda está aberto. O jogo ainda vai acontecer muita coisa. Botafogo na frente. E olha um princípio de confusão por ali. E o Luiz Henrique que toma cartão amarelo. Para cima do Enesindo. E esse é o clima que a gente não queria ver. Mais 5 minutos de acréscimos. Vamos até os 50 minutos. E aí a confusão do Enesindo junto com o Luiz Henrique. Canta o torcedor do Belo. Botafogo muito perto de uma decisão inédita. Que clima excepcional. Extraordinária festa do torcedor do Botafogo. Pela primeira vez em sua história podendo vivenciar. Quem sabe uma decisão de Copa do Nordeste. 47, 3 minutos separam o Belo da final. Penáltico. Corta a marcação. Manda a bola para o campo de ataque. Complementa o corte de Fábio Alves. Marcação ao Virrubra. Corta. Bola cai na esquerda. Clayton. E aí vai prender do jogo. Clayton. Levou para cima. Tentou o drible. Tentou cavar a falta. Rouba o Náutico. Chega o Enesindo. Tentou fechar o tempo por ali. Chegou fazendo o cara feio. Para cima da marcação. 47, 40. Dois minutos separam o Belo da final. Cartão amarelo para o camisa 20 do Botafogo, o Enesino. Corta a marcação da equipe do Belo. É lateral para o Náutico. Vai ganhando cada segundo a equipe do Botafogo. Náutico ataca pela esquerda. E você tem a confirmação do amarelo para o Enesindo. Desce o Timbu que ainda acredita. Corta a marcação do Belo. Chegou por ali o Dico. Mexe para a galera. O torcedor gosta. Um minuto e meio. Corta a marcação. A bola sai pela linha de lado. O Náutico vai todo para o ataque. Que decisão. O jogo está vivo. Bola na linha de fundo. Cruzamento em cima da marcação. É escanteio para o Náutico. Se segura aí que vem a emoção. Vem bola na área da equipe do Botafogo. Quem vai para a cobrança? Vaguinho. Vai ele para cobrar de pé direito. Pode ser a última chance do Náutico chegar no empate. Vaguinho. Bola cobrada. Chuveiro na boca do gol. Gol para fora. Para fora o cabeceiro do ataque do Náutico. O lance ali me parece ter sido o Camutanga. Foi ele mesmo. Toque de cabeça. Bola terminou saindo. Que jogo. Que decisão. Vai acabar. E aí você tem um replay mais uma vez. Dá chance desperdiçada. Vai acabar o jogo. Comissão técnica do Botafogo. Pede para o jogo acabar. O árbitro diz que só acaba no tempo dele. Faltam 10 segundos. Para o Belo jogar uma final de Copa do Nordeste. Esce o Botafogo. Bola sai pela linha de lado lateral para o Náutico. Vai acabar o jogo. E aí está por conta da arbitragem. Pela primeira vez o Botafogo está indo para uma semifinal. Acaba o jogo. Botafogo é finalista da Copa do Nordeste 2019. Faz a festa o torcedor do Belo. Vibra comemora. Uma conquista inédita para esse torcedor. Apaixonado. Para esse torcedor que vive o dia a dia do seu time. Grita. Ah é Paraíba. E aí você tem a comemoração por parte de todo o elenco do Belo. Botafogo classificado para a final. Vai esperar alguém. Vai esperar quem passa de Fortaleza e Santa Cruz. Podemos ter uma final de Pernambuco contra Paraíba. Repetindo o que já aconteceu. Em algumas edições de Copa do Nordeste. ou uma final inédita do futebol paraibano contra o futebol cearense. E aí a lamentação do Banco do Náutico. A comemoração do torcedor do Belo. Botafogo classificado. Vibra muito aí ó. O xerifão. O xerife do Nordeste pela primeira vez numa semi, numa final. De Copa do Nordeste eliminando o Náutico. Num jogo monumental. Num jogo excepcional. Num jogo digno de decisão. Olha aí ó. O torcedor aqui mais cedo apareceu na nossa transmissão. Mota batalha. Esperamos que a gente possa manter essa tecnologia.